E depois o deputado Isalci pedir um minuto, porque o deputado Marron já está há muito tempo na fila. Obrigado, senhor presidente, e aos senhores deputados. Eu penso que essa semana, uma semana muito importante para o nosso parlamento, particularmente porque vencemos uma das pautas mais importantes para os próximos quatro anos, que é o que o tema da DRU. Essa desvinculação das receitas da União, na minha opinião, e penso que isso é que ficou consignado aqui pela votação expressiva da maioria desse parlamento, é um instrumento e uma ferramenta poderosa para o enfrentamento da crise econômica, para que o nosso povo, os mais pobres, exatamente os trabalhadores, aqueles com vulnerabilidade social, possam se proteger da crise. Mas queria também, senhor presidente, dizer o seguinte, ontem nós tivemos nessa casa dois ministros demonstrando a transparência do governo e a importância que tem o parlamento para fazer os debates. Um, o ministro da Educação, que foi questionado pelo tema do Enem. Evidentemente que um exame desta ordem no país inteiro, como disse muito bem o nosso ministro, não está absolutamente invulnerável às fraudes ou até às maldades que possam acontecer para ferir instrumentos importantes democráticos que nivelam a igualdade social em todo o país nesse exame do Enem. E segundo, o ministro Mântega, que veio a esta casa para ser questionado sobre o aumento de 30% do IPI dos automóveis importados. O ministro foi muito claro, é sim esta decisão do governo, não se trata aqui de não proteger o consumidor brasileiro, de não valorizar o consumidor brasileiro. Agora, para que seja consumidor, os brasileiros precisam ter emprego e para que se gere emprego, nós temos a sexta maior indústria automobilística do país, do mundo e somos o quinto maior mercado de veículos do mundo e nós precisamos fortalecer porque as grandes empresas automobilísticas estão instaladas no Brasil, gerando emprego no Brasil, fabricando no Brasil e não vamos permitir, disse o ministro com todas as letras, que com manipulação de câmbio, com subsídios e disfarçados que automóveis importados cheguem no nosso país para desequilibrar a indústria nacional e desequilibrar o tema dos empregos. Portanto, penso que foi uma semana muito importante para esse parlamento e que... Obrigado. Obrigado.